E aí galera do Heróis Battlegrounds, pra quem não sabe esse jogo atualizou recentemente e chegou o evento de Halloween Mas não é sobre isso que eu vou estar comentando hoje, mas mostrando pra vocês todas as habilidades e ultimates Não vou estar mostrando finalizações, vou mostrar tipo assim as habilidades variantes, as mais difíceis aí que alguns não conhecem, tá bom? Então deixa o like e inscreva-se no canal pra não ficar perdido nas ideias, tá bom? Só deixando claro mesmo aí Então uma coisa que eu tenho a dizer é que a última vez que eu mostrei as habilidades desse jogo faz 8 meses Então muita coisa mudou desde então e por isso eu vou mostrar de novo Mas caso você ainda não tem Robux e tá procurando onde comprar, já que no Roblox subiu o valor, ficou mais caro Tem a Flop Robux que eu deixo na descrição em todos os vídeos, é o patrocinador oficial aqui do canal E é de um amigo meu, eu conheço muito bem ele, tá bom? Então comprem lá, vale muito a pena, é o que eu mais recomendo e eu compro direto por lá, cara, não adianta Corre lá amigos, corre, quem já comprou, comenta aí pra galera saber se você comprou lá E é isso Vamos começar aqui então com o primeiro personagem da lista Eu vou mostrando cada um deles e a sua ultimate e o seu personagem também de masterização, tá bom? Então vamos começar E aí amigo, como assim você ainda não tem acesso antecipado em plenos 2024 Mas hoje eu irei resolver seu problema com a Flop Robux A Flop Robux é um site onde você pode comprar Robux muito mais barato E em comparação com o valor do mercado, ela simplesmente tá com 50 a 60% de desconto Mais ainda quando você usa o meu cupom, hein, PAIRE, na hora da sua compra E pra fazer a compra é a coisa mais fácil do mundo Basta você colocar o seu nick, a quantidade de Robux que você quer e usar o cupom EMPIRE A compra é feita através de Game Pass, assim como eu mostrei várias vezes aqui no canal E caso tenha alguma dúvida, tem o site ali o tempo inteiro pra te responder E assim que você fizer a compra, eles irão comprar sua Game Pass e irá ficar pendente Dentre alguns dias, entre 5 a 7 dias o Roblox te manda Corre agora no link na descrição e nos comentários fixados E compre na Flop Robux Com certeza vamos começar pelo Deco, né, comum aqui Já tava selecionado ele, mas selecionei de novo, só pra mostrar pra vocês Vamos procurar o NPC ali Diminuir bastante o dano que eu tenho, né, pra causar Tipo, ao invés de 1, vai ser 0.1 de dano A opção, tá gente, não é 1 de dano não, é a opção mesmo de vezes de dano Uma vez de dano, muito menos que uma vez de dano É isso, o clique por exemplo, ó, nem causa dano direito Beleza? Só pra deixar claro E agora vamos iniciar então aqui, ó, o número 1 dele Que é isso daqui, tá bom? O número 1 tem uma variante, mas eu vou mostrar ela Daqui a pouco Vamos lá então agora para o número 2 Que é esse aqui, ó Que é a nova habilidade Ela sofreu um rework nela aí, né Uma diferenciada Não sei se fala que se é rework ou outra palavra Mas é rework, tá bom? Que eu tô falando aqui agora Então, basicamente, é isso que mudou nessa habilidade Ela pulava e batia no chão, se eu não me engano Eu não sei, não, na verdade ela girava e chutava a pessoa É isso mesmo Só dava um girinho e chutava a pessoa E é isso Então vamos agora para a habilidade número 3 Que quando você usa ela normal, dá esse tiro aqui Só que ela tem uma variante E daí chegamos nessa variante aqui Quando você pula e aperta o número 3, beleza? Pulou, aperta o número 3 Variante E agora temos a variante do número 1 Do Detroit aqui, ó Detroit, que eu falei para vocês que teria variante Ela só é possível ativar se você usar assim, pulando Na verdade, ó Eu consigo pular e ativar, gente, a variante Eu achei que não tinha como Mas tem como sim, ó Então você pula e aperta o número 1 É a variante, tá? Que normalmente seria esse soco aqui, ó Eu achei que teria que usar Primeiro a número 3 Pulando, tá vendo, ó Pula com o número 3 Depois a número 1 Eu achei que seria isso Mas eu acho que a opção é melhor usar o número 3 Depois o número 1 Logo em seguida para fazer o combo Por isso que eu me confundi Tá bom? Eu uso geralmente o número 3 Depois o número 1 E dale Olha a altura que eu cheguei, cara E o dano que causou É bem da hora isso, ó Toma! Eu acho Deixa eu ver aqui Não, só para tirar dúvida É que não mostra quanto de dano eu tirei Não mostra quanto de dano Mas será que tira mais dano se cair mais demorado assim, ó? Acho que é mais da hora, hein? Mas é isso Vamos agora para a habilidade número 4 Que é essa daqui, ó Toma! Bom, já que já mostrei o número 4 Agora vamos direto para a ult Ó, vamos usar a ult aqui rapidão dele E eu vou mostrar cada detalhe de ultimate E também de habilidades Eu não vou cortar nada desse tipo Então esse vídeo vai ser grande mesmo Não tem jeito Algumas coisas dessa habilidade aqui, gente Mudou Eu não vou dizer o que mudou De cada ultimate De cada diferença Vocês podem ver os vídeos anteriores Que eu postei aqui no canal Mostrando todas as habilidades Vocês vão perceber bem o que mudou Número 1 Ele faz isso daqui Muito, muito insano Olha isso Ele sobe e começa a bater Essa aqui, por exemplo Deu uma diferença Tá bom? Das habilidades dele Demais Olha que incrível, meu irmão E toma! Acabei com ele Talvez eu vou trazer apenas as finalizações No próximo vídeo Vamos agora para o número 2 Que agora Não mudou essa daqui Essa aqui sempre foi assim Cosmic State Off alguma coisa Por aí vai E agora vamos ao número 3 Da ultimate Toma soco Também não teve alteração E daí chega agora Uma das habilidades mais braba que tem Que é essa número 4 Cara Essa número 4 é da hora Que no caso é 1 milhão de por cento Olha que habilidade insana Meus amigos Levou E dá-lhe surra É isso Toma Vai subir agora Amigão Nossa Acho que isso aí é finalização Será? Eu acho que não É normal mesmo Nossa que socão Meu Deus Isso aí não é finalização não Mas que estrago Eu acho que tinha sim A variante aí Tipo de finalização Que a habilidade Ela muda Então pra gente ter certeza Da habilidade normal Que aqui não é Sobre finalização Vamos pegar o NPC Aqui ó Com 100% Pra ver se realmente É isso mesmo Sobre a quantidade de vida É Tem uma diferença Então Realmente Aquela ali Era a finalização E essa daí É a habilidade comum Sem ser finalização Da ultimate Porque eu não vou mostrar A finalização é claro Né gente E agora vamos Para o próximo personagem Sem mais enrolação Já enrolei muito Agora estamos com o Deku Dark Que é a versão masterizada Do Deku comum Primeira habilidade dele É essa daqui Isso não é segredo Pra ninguém E a habilidade número 1 Não tem Variante Vamos agora Para a número 2 Tá bom Que é essa aqui Que pula desse jeito Aqui E também não tem variante Tá bom Só usar isso daqui E já era Se eu não estiver enganado Não tem mesmo Se eu esquecer de alguma variante Falar que não tem E tiver E vocês comentem Pra eu saber Só isso mesmo Que eu queria dizer Agora vem a número 3 Que é essa daqui E toma E joga longe Essa é a habilidade Número 3 normal A variante dela É só você pular E usar Que ele faz isso aqui Ele dá um disparo Pra baixo Pulou Usou Ele dispara pra baixo Um tipo Com dedo Um tiro de dedo E é isso Agora vamos para O número 4 O número 4 Você pega a pessoa Desse jeito aqui E já era Tá bom Jogou E já era E agora vamos Pra jogar no chão Com o Hug Doll Se eu não me engano Você bate assim no chão E usa o número 4 de novo Que é a variante Do número 4 Beleza Bateu 3 vezes Pula e bate Depois o número 4 E gira E dale Entendeu Gira sozinho Isso aí não precisa girar não Mas só pra mostrar A variante pra vocês E agora vamos Para a ultimate Eu tô tentando Enrolar o máximo aqui Pra dar tempo de mostrar Todos os personagens Não vai demorar muito E agora vem a ult Do Deku Dark Que tá sinistra Pra quem não lembra As ultimate deles Eram tipo Tudo junto né Tipo Esse aqui Com o Deku comum Mas agora não é mais E agora Esse aqui tem Sua própria ultimate Que no caso Vamos começar Com o número 1 O Overdrive Então Vem aqui Pro Overdrive E dale Olha o que Ele vai fazer Que habilidade Da hora Que ultimate Incrível cara Eu gosto muito dessa Vamos agora Para 45% Que ele Dá um dash Assim ó E dá um socão Sinistro Agora O número 3 Que ele faz tipo Um murinho E joga um monte de pedra Em cima Igual vocês estão vendo aí Muito insana Tá bom E agora Número 4 Todas elas não tem Variante Talvez tenha finalização Mas variante não Esse aqui então Número 4 Ele dá um pulinho Depois bate E sai esquiando no cara Abaixo com o chicote No chão Com a pessoa Da hora Muito braba Olha isso Aí pega Gira e dale No chão Pronto Vamos agora Para o próximo personagem Esse aqui foi bem mais rápido De mostrar Foi bem mais rápido Do que o Deku Comum Aí Esse aqui É o Hero Slayer Depois eu vou mostrar A variante dele Variante não Ele masterizado Daí vamos começar Então usando a habilidade Dele número 1 Deixa eu procurar o indivíduo Aqui o NPC Que toda hora eu me perco dele Vem NPC Eu sei que você quer apanhar Toma Número 1 É isso aí Tá bom E é apenas isso mesmo Aí depois tem o número 2 Que é essa habilidade aqui Joga as vaquinhas Desse jeito Aí a variante Dessa segunda habilidade Que é essa daqui Das adagas Você só precisa Literalmente Pular Apenas isso Aí você consegue direcionar Para onde você quer Que as adagas vão Entendeu Então ó Consigo direcionar elas Dessa forma É apenas essa variante Que tem Porque querendo ou não Quando você Tá no chão Ela não vai pra baixo Mas se você pular E usar Ela vai pra baixo É só isso E já era E agora vamos para A habilidade Número 3 Que é essa daqui Pegou E Toma Toma Joguei longe É isso Vocês viram o chute que deu E a habilidade Número 4 É essa daqui Que a primeira vez Que você usar Acontece isso Se você usar Em 5 segundos Isso acontece Tá bom Então meio que é Uma Especial Da quarta habilidade Desse personagem O especial Desse personagem É basicamente isso Que ele trava a pessoa Desse jeito aí Tá bom Então aí você consegue Travar Se apertar o número 4 E se tiver atingido a pessoa E agora vamos para A ultimate dele Rapidão aqui ó Deixa eu selecionar aqui A ult Não calma aí Aqui ó Pronto Dei a ult E agora é só ativar E também Na época Foi uma das ultimates Mais brutais Que tinha Eu estou deixando sem música Tá gente Vai ficar apenas Os efeitos aí mesmo Mas para vocês Não ficarem perdidos aí Sem entender Por que Por que não apareceu A música ainda Primeira habilidade Da ult Da ult Aqui é Crizon Party Tá bom Que alguém vai ter Que atingir eu Então para isso Eu vou spawnar O NPC Que dá soco Tá Esse NPC aqui ó Que bate Porque aí ele vai me atacar Bem no momento Que eu ativar o número 1 E é isso que acontece Entendeu Aí agora vamos para A habilidade número 2 E Toma Sura meu amigo Ih Errei Pera aí que eu vou Bater nele de novo E Toma Pronto Número 2 É essa daí A número 3 Já é Essa Esse Esse aqui ó Das adagas Eu acho que não tem Nenhuma variante Tipo é É Ela também tem a opção De você travar a pessoa Se acertar A última adaga Beleza Tem que acertar a última 1, 2, 3, 4 e 5 Se você está A quinta Aí você consegue Ativar essa paralisia nele Entendeu É só isso mesmo Quarta e última habilidade É Indomável Will Que é esse Número 4 Aqui ó Que também trava a pessoa Então É da hora Porque você travou O indivíduo ali ó E continuou batendo Depois e já era Beleza E vamos pro próximo Personagem que é ele Só que No modo variante Hero Slayer Masterizado Esse aqui já é Uma complicação Porque tipo assim A ultimate vai ser a mesma coisa Se eu não estiver enganado Mas As habilidades são Totalmente diferentes Até porque ele tem Várias variantes aqui Diferentes Eu não vou lembrar quais Tá bom Número 1 Pelo menos Já testei aqui um pouco Que no caso Você usa o número 1 Normal É isso daqui Tá bom E ele bate dessa forma Lembrando que o clique da espada É esse aqui Ah cara Esqueci de ativar o nome Gente Ele tá chegando Não Voltando O que eu ia dizendo Né A habilidade número 1 É aquela Nessa daqui ó Vou voltar tudo Tá contando tudo de novo E se você pular Usar de novo Ela muda Tá Só pra explicar Novamente Usou a primeira habilidade Desse personagem Hero Slayer Masterizado Isso acontece Se você usar de novo Ele faz isso aqui Beleza E aí agora Tem também A variante Quando você pula Ele bate E faz isso Entendeu Então pulou Ele vai bater Duas vezes Desse jeito aqui ó E é apenas isso mesmo Tá bom E agora vamos Para a habilidade número 2 A habilidade número 2 Já é onde diferente Porque tipo assim Você vai jogar Sua katana É só isso Tá Então mesmo que eu bata Na pessoa que jogue Pra baixo E depois usar o número 2 Ele vai jogar a katana Desse jeito Mas aí Se eu continuar Dando um clique Ele vai fazer isso Com o npc E vai tirar a katana A força Igual vocês viram ali Beleza Então número 2 de novo Ele vai me dar as opções De outras habilidades Essa aqui eu vou mostrar Já já Calma aí Vamos primeiro Fazer o que tem que fazer Aqui rapidinho Vou acabar com esse npc Aqui primeiro Agora vamos para a habilidade Número 3 Que é essa aqui Surrealmente insana Olha que da hora Pronto Número 3 é essa Número 4 Ele faz isso daqui Igual vocês viram Do outro personagem Se você apertar Número 4 de novo Ele trava Temporariamente Então você tem 5 segundos Pra apertar E travar a pessoa aí Dar esse Essa derrubada Na pessoa Igual vocês viram Tá bom Só pra Ó Pra vocês verem de novo É isso ó Travou a pessoa Já era Vamos de novo Para o número 2 Quando você joga A espada desse jeito Você já tem Outras opções De habilidade Número 1 Ele vai bater Pra cima Dessa forma Beleza Olha isso E é só isso mesmo Não tem outra variante Até onde eu sei Deixa eu ver aqui O que acontece Se eu bater pra baixo Depois o número 1 É só isso mesmo Você joga pra cima E pronto Número 2 Ele joga várias Espadas desse jeito E também tem um soco normal Tá gente Ó o soquinho Que eu falei Então ele envenena A pessoa temporariamente Ao ponto de Se acertar todas Tem que acertar todas É isso mesmo E as vezes Nem sempre Que ele envenena Tem uma chance De envenenar E a pessoa Ficar perdendo vida Aos poucos Tá bom Com o número 2 Também tem a variante Que no caso Se você pular Se você pular E usar o número 2 Ele vai jogar pra baixo Tá bom Na direção Onde você quer É isso Número 3 Número 3 Agora Ele pega a pessoa E bate Desse jeito Surra mesmo Número 4 Ele vai fazer A mesma coisa Só que Não sei se é diferente É só com a katana Mesmo né É só uma katana Mesmo que ele faz Isso e Pronto Agora com a katana Muda também Que ele fica com a katana Na mão depois De usar o número 4 É temporariamente Ó Se você usar o número 4 Aparece na katana Se você atingir a pessoa Deixa eu mostrar aqui de novo Eu não sei se muda As outras habilidades Vamos ver se muda É Não mudou essa É O clique dela muda Temporário Se eu não me engano Vamos ver aqui ó Ele fica com a katana E com a faca agora Tá vendo ó Então fica mais da hora Ó o clique agora Com a espada E Com a espada E uma faquinha Aqui do lado É tipo uma faquinha Então esse personagem aqui É um dos mais complexos Tô até com dificuldade De explicar pra vocês Como é que funciona Cara Juro Porque aparece essa Adaga aqui na mão dele Ó observem Que aí se você chegar E bater com ela Junto assim ó Ele as vezes Causa aquilo que vocês viram lá Aquela hora E agora não dá em nada Entendeu É só isso mesmo Vamos agora Para a ult Eu não A ult já mostrei Na verdade é Mesma do anterior Se eu não estiver enganado Mas vamos testar aqui Pra ver se muda alguma coisa né E se mudar Eu não estiver sabendo Esse é o problema É Parece que não Parece que é a mesma coisa mesmo A cruise on party Improvável will É isso mesmo A mesma coisa Apenas Então bora pro personagem Próximo Debbie Selecionado Então vamos mostrar As habilidades dele Aqui pra vocês E se eu não estiver enganado Ele não tem variantes Tá bom Não tem mesmo Nenhuma variante mesmo E já era Só tristeza É isso Número 1 Isso acontece Entendeu Número 1 Ele só pega a pessoa E já era E é só isso mesmo Número 2 Ele Oh tem variante sim Eu acho Tem não Tem não É a mesma coisa A mesma coisa Agora ele número 2 Ele joga uma bola de fogo Que da hora Eu tinha esquecido dessa parte Antigamente era outra coisa Agora ele joga uma bolinha de fogo Aí insanamente linda De perto é a mesma coisa De longe é a mesma coisa E pra baixo é a mesma coisa É a diferença é que Quando você Não É não importa Mesmo se você pular Ou mirar pra baixo Ele vai atirar pra baixo Ele vai atirar pra onde você quer Independente se ele pular ou não Tá bom Número 2 Número 3 É esse Erupção aqui Tá Ó Erupção de fogo aqui Pronto Número 4 Ele vai dar esse dash Zão pra frente aí Com o NPC ou player Cês tão vendo E dá pra combar Depois que é usando O clique O clique dele É só o foguinho mesmo Aí já era Beleza Agora esses aqui São um pouquinho mais Fácil de explicar Ele vai direto ao ponto E já voltar logo aqui Tome Olha a transformação Do bicho Ele voa Meu irmão E voou Bichão Tá louco E esse personagem Ele tem algo Contra variantes Porque ele não tem Número 1 É essa habilidade aqui Ó Dá Olha o socão No NPC Coitado Olha o soco Que ele dá Coitado do NPC Número 2 Erupção aqui Ó De fogo Cês viram que Criou tipo um gelo Número 3 Ele atira Muito fogo Olha isso Que da hora Número 4 Ele vai pra frente Bate Essa aqui é a habilidade Mais forte dele Idiot Tá Então Toma Olha o ataque Sinistro Desse personagem Cara É muito sinistro Muito da hora Faz tempo que eu não enfrento O boss com ele Eu acho que deve ser Bem da hora Usar ult A ult Né Pelo menos Agora selecionei o Xoto Que no caso É o personagem de fogo E gelo Tá Então Se ficar perdido Já sabe Que tem a habilidade Número 1 dele aqui Que tem várias variantes Eu vou mostrar todas elas Pra vocês E Pra ninguém ficar perdido Eu espero Se pular Já pode ver Ó Ele usa a habilidade Número 1 aqui De boa Normal Não vai mudar nada Ó Número 1 Ele faz isso aqui Normal Tá bom Aí agora Se você fizer Não Peraí Fiz cagada Calma aí Agora se você bater Três vezes assim Jogar pra baixo Ele vai fazer Esse salto aí Entendeu E apenas isso mesmo 1 2 3 Pula E bate pra baixo Número 1 Ele pula Pro alto Depois chuta Desse jeito aí Que vocês viram Pronto Agora vamos jogar Pra cima Que já muda de novo Jogo pra cima Número 1 Ele pega pela perna Bate assim Num pedaço de gelo E joga lá pra frente Da hora Não é Aí agora Tem a terceira variante dele Que se a gente tiver enganado Tem que dar clique assim Pra frente E depois o número 1 Entendeu Então você só precisa Bater normal Ele tem 3 variantes Apenas em uma habilidade Olha quando você joga Pra frente ele E usa o número 1 É isso que acontece Bateu pra baixo Assim É uma variante E pra cima É outro E pra cima Também é outra variante E é essas 3 variantes aí Para apenas Uma habilidade 3 variantes E habilidade comum Cara Que sinistro né Aí agora Vamos pra habilidade Número 2 Também tem muita coisa Diferente Quando você tá perto Ele faz isso daqui Não Animação É Ele tem duas animações Diferentes Quando tá perto Ele fura desse jeito Se você usar De novo Ele faz isso aqui Que vocês estão vendo Que é a animação muda Aí tem a número 2 Que é a variante De longe Tá Ó De longe Ele vai jogar o espeto aí E vai furar O coitado do NPC Ou player Que tiver no caminho Tá bom Ele também tem o counter Claro que o counter Ele faz apenas isso aqui Não tem variante Número 4 Ele joga Esse espinho assim De gelo Na verdade Esse iceberg Assim do chão Joga a pessoa longe Entendeu E é só isso mesmo Quarta habilidade Vamos para a ult Desse personagem Que é uma ult Também Insana Garanto para vocês Olha que braba Meu irmão Olha que negócio Surreal Meus amigos Tá louco Esse personagem Ele também tem As passivas As habilidades passivas E tudo mais Cada um deles Tem habilidade passiva Mas eu não vou mostrar Esse detalhe aí não Que quando você finaliza Alguém com o espeto Você fica com o espeto Temporariamente É aquela coisa aí Um tédio Aí se vocês quiserem Eu vou trazer depois Mostrando isso Mas no momento Eu vou mostrar apenas Isso aí que eu estou mostrando Mesmo E pronto Estou com preguiça Galera Vamos lá então O clique da habilidade De ult É esse Tipo Eu não estou mostrando O clique não Estou mostrando A prender as habilidades Número 1 Pegou Ele vai fazer Essa parada louca Que vocês estão vendo Olha que socão de fogo Meu irmão É um soco poderoso É um soco que amassa Os coitados aí Dos players NPC Não adianta Não tem variante Até onde eu saiba Número 2 É um soco de fogo Só que ele carrega assim Tipo no ar Essa habilidade mudou Os efeitos dela Porque ficou muito mais bonito Número 3 É Ah entendi É o furacão de fogo Primeiro ele congela Depois ele faz um furacão Assim De fogo Agora vamos para O número 4 Número 4 É isso aí Que vocês estão vendo Muito braba né Olha isso cara Que sinistro E sim Essa habilidade aí Número 4 Tem finalização Mas eu não vou mostrar Finalização Porque vai ser Finalização É óbvio Eu não sei qual que Ser essa daí Finalização ou não Porque tá muito sinistro Tá muito da hora Que isso Tá muito braba Parece que é finalização Eu não entendi Mas bora então Para o próximo personagem Agora é a vez Do Bakugou Representar aqui Geral Tá bom Que ele é Muito brabo Vamos então Encontrar com o NPC Rapidão O dash Nem ia mostrar o dash Oh Que bug foi esse O NPC sumindo Eu não entendi O que aconteceu Número 1 É isso aqui Se você usar de novo Ele dá um tiro Dessa forma Entendeu Então a variante dele É simplesmente Esse aí mesmo Ele dá esse tiro Se você atingir a pessoa E usar de novo Ele muda Entendeu Ele acrescenta Mais um ataque Tipo isso Número 2 É a mesma coisa Ele dá um disparo Logo de cara Não precisa bater primeiro Para depois usar o disparo Esse disparo é diferente Percebeu Número 2 Já é assim E se você usar de novo Ele vai na direção da pessoa E atira para cima E pronto Aí vem o combo Que é o número 3 Essa habilidade aqui Que ele começa a bater Bater Joga longe Depois bate no chão Desse jeito E pronto Aí depois o número 4 Que é essa daqui E também não tem variante Essas duas aí Não tem variante É isso Vamos agora para a última Então do Bakugou Aqui Deu a explosão Hero Explosion Hero Esse aqui Daí agora Vamos lá Ultar então Para ver como é Que é a ult dele Que o bicho é brabo É pelão Olha isso Vai explodir tudo Explode o mundo Da hora Fala isso É incrível demais Esse personagem Muito brabo Porque ele tem Uma segunda ult Por isso que ele fica Mais brabo ainda Lembrando que não tem Variante também Apenas a segunda ult dele É tipo uma variante Da própria ult Não sei Número 1 Ele sai pulando Por aí Com a pessoa Ou também Não precisa acertar Em ninguém Entendeu Ele vai pular Do mesmo jeito E você mira Onde você quer acertar A pessoa Se você não conseguir pegar Lembrando Que se você sair por aí Assim Não vai conseguir pegar A pessoa mais Então se você estiver perto A variante dessa habilidade Número 1 É essa Se estiver perto Você vai segurar a pessoa E vai levar junto com você Desse jeito Entendeu Essa é a variante Digamos Número 2 Nossa É um socaço De explosão Que ele usa É Número 2 É bem sinistra A habilidade Ela é muito braba Tem até cancinezinha Tá vendo Que Que é isso Personagem louco Explodindo tudo Olha isso É um dos mais bravos Pra mim Não tem jeito E é o mais bravo Pra enfrentar aí o Nomo E já mostrei isso Pra vocês em vídeo Então se não viu Procura aí no canal E você vai achar Número 3 Ele dá esse disparo aí De explosão Várias explosõezinhas Parece até que ele joga O suor dele né Pra explodir depois É isso Aí agora O número 4 Tem que estar carregado Então Eu vou precisar Primeiro né Bater muito aqui No NPC Com alguma habilidade Pra despertar Aquela barrinha Será que se eu me der ult Aqui ele carrega Sozinho ou não carrega Tá demorando muito Carregar essa Segunda habilidade aqui Então eu vou ter que subir Um pouquinho meu dano Gente Não tá dano não Cara Que que é isso É porque parece Quanto menos Mais dano você tirar Do NPC Mais você vai conseguir Carregar aí né Do NPC ou player Você tem que arrancar dano Pra conseguir Carregar aí mais rápido Entendeu E agora sim Bora para a quarta Ult A quarta habilidade Que no caso é a ult Tá bom Outra ult já Evolução da ult Da ult Entendeu Que incrível Olha isso Da hora Da hora Aí aparece um amigo seu Tá na solicita De amigo Vai aparecer a skin dele Aleatoriamente Qualquer amigo seu Pode aparecer aí Aí agora Vamos para a primeira Habilidade Que é a mining Que ele faz Essa parada aqui Desse Desse salto Pra frente Insano demais Que personagem Brabo 1278 de dano Porque eu aumentei o dano É claro né Tá duas vezes mais de dano Eu vou diminuir Isso aqui de novo Aí agora Vamos para a segunda Habilidade Que você consegue Usar de novo Tá Você tem que usar de novo De novo ó Calma aí Que eu não consegui Acertar o timing Usei Olha o que ele faz É isso tá Um segundo Um segundo uso Apertou uma vez Aperta de novo No momento certo Ele já vai ativar Outro ataque Desse jeito Beleza Agora vamos para O número 3 Que no caso Blash Away Ele pega assim ó Sai levando a pessoa E toma socão Claro que não precisa Estar segurando alguém Pra isso acontecer Beleza Mas quando você segura Causa mais dano Com certeza Número 4 É a Nucky Que você vai eliminar Mas também vai morrer No processo É um dano sinistro É um dano Terrível Olha isso Que da hora E você morre E já era Tá Você vira de fundo Presuntão Mas é um dos personagens Aí não tem jeito É o mais apelão Em relação de ult Ele é mais apelão Que todos os outros É isso E agora estamos Com o Arp Portal Que no caso É um personagem Que você consegue Dropando Do Boss Nomo Já vou mostrar ele logo Aqui Depois eu vou pro Symbol of Fear Que no caso Seria o Shigaraki Então vamos só Dar uma ult aqui Rapidão logo Pra ficar ligeiro Um NPC Os NPC desapareceram Aqui na minha vista Não sei onde eles estão Eu acabei me dando Infinity aqui Sem querer Mas tudo bem Vamos lá Primeira habilidade É essa daqui Olha que sinistra Ele sai teleportando Pra todo lugar Com você Segunda habilidade Você vai usar Uma vez Ele pega um objeto Daí você vai ter que usar A segunda vez Que aí ele atira O objeto Tem vários tipos De objeto Inclusive uma árvore Que ela vai cair Ao invés de ser jogada Pra frente Entendeu? Então a variante dele Não é uma variante Mas é quase isso Que no caso Você tem que ativar Duas vezes É habilidades Mais Como posso dizer Mais interativas Número 3 Ele faz isso aqui Joga a pessoa no portal E depois Ela vai pra frente Desse modo Número 4 Ele dá um soco Através do portal E é só isso Não tem variante também Tá? Até onde eu saiba Ó Tem que estar perto Bastante pra usar Número 4 E agora A gente vai Para o Ultimate Beleza? E a ult É essa daí Que da hora Ele entra no portal Fica cabuloso E volta lá de cima Ele volta louco Ele volta bravo Zangado Olha isso Que que é isso Meus amigos E daí As habilidades dele Dele aqui É tipo assim A barreira Que é isso aqui Pega várias coisas E joga na pessoa Número 1 Número 2 Ele levanta E faz isso daqui Essa parada cabulosa De gravidade Muito insana Cara Que isso Número 3 Ele joga a pessoa Pra cima E bate lá pra baixo Incrível não é? Vamos estar de novo Aqui pra todo mundo ver Que eu também não vi direito Jogo pra cima Através do portal E depois bate Eu acho que era Diferenciabilidade Ou não? Eu não lembro bem E o número 4 Que é a Starbush Que é a habilidade Mais poderosa Dele Que vamos todos Pra lua Ou seja É uma das Ultimates Mais interativas Porque você vai Diretamente Pra outro planeta É uma expansão De domínio Digamos assim Já que Fica totalmente diferente E o clique dele É da hora também Porque ele tá batendo Através de portal Olha isso Vamos ver Ele atira Através de portal É muito insano É isso É muito brabo E agora é só esperar Pra gente voltar Aí pra realidade Tem que esperar um pouquinho Aí voltamos E agora vamos Para o próximo personagem Isso aqui foi bem fácil De mostrar também Shigaraki Sembolo do medo Vamos selecionar Ele aqui agora E vou mostrar Pra vocês aí Do que o Tomura Shigaraki É capaz O bicho é insano E aparentemente Ele não tem É É uma habilidade Tipo assim Não tem variante Mas tem a diferença Do número 4 Sem acertar o time Vamos lá então Pro número 1 dele Que é essa habilidade Aqui Número 2 Ele pega a pessoa Desse jeito aí E já era Ah E o número 3 É um counter Deixa eu mostrar pra vocês Agora Olha o counter Que da hora Esse é o número 3 Agora o número 4 Você precisa atingir A pessoa E acertar o time Ah O nome de novo apareceu Cara Não acredito Duas vezes já Nesse vídeo Vamos lá tudo de novo A habilidade número 1 dele Número 2 Pegou Número 3 Gente já mostrei tudo Tá Então vamos direto A habilidade número 4 Número 4 Como eu havia dizendo E você tem que acertar O time Desse jeito Eu errei o time Calma aí Você tem que apertar Ao mesmo tempo Ali que aparece Aparece o nome Bem ali embaixo Na habilidade número 4 dele Meu mouse Vocês não estão vendo É claro Mas o número 4 dele Ele vai Depois você aperta no time Apertou no time de novo Errei 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 Moleque Deixa eu tentar de novo Calma aí Vou tentar de novo Agora eu vou acertar Toma Ih Tem que apertar bem rápido Cara Tô errando muito Calma aí Toma 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 Ah não Só apertar tudo da hora Será que dá certo Vamos ver Vamos ver isso Vamos resolver esse problema agora Calma aí Agora vai Olha aí E é isso Acho que é só isso mesmo Tá Que ele fez mesmo É Só isso mesmo Nossa Nossa Acho que agora eu consegui o combo Aparente que eu consegui o completo Agora o número 4 Agora vamos para o ultimate dele Que é um dos times mais Mais recentes Chegadas aqui no jogo E é braba né Não tem como discutir Que essa ultimate é insana demais E agora a habilidade número 1 dele Que é apenas a única habilidade que ele tem Faz isso daí ó E o que acontece Com essa primeira habilidade É que ela tipo Funciona como uma passiva Que no caso Trava Os poderes Do oponente Se O oponente For atingido Por essas Por essas paradas aí Né Esse chicote Escuro aqui ó Ele vai simplesmente Ficar impossibilitado De usar As habilidades dele Temporariamente Entendeu Aí você aproveita Para bater sem dó É isso E já ia esquecendo De falar Que a passiva dele Ele rouba As passivas De outros jogadores É meio que isso Tá bom Então vamos para o próximo agora Temos o personagem aqui Que você compra através Da Game Pass Servidor privado Tá bom Que é a Hug Lady Que é tipo Titã Aí você vai lá E ativa a transformação O clique é só Soco normal mesmo Tá bom Aí você ativa então ó A transformação E daí Vai crescer E agora Você vai E usa o número 1 Que é um Pisão assim ó Diferente do soco E chute Tá ó Ela bate de soco também É ó Bate de soco de boa Tal Até aí tudo bem Chuta Mas pra pisar O estompe é o número 1 Aí tem o número 2 Que é pra crescer De tamanho Vai só aumentando De tamanho Indefinidamente Olha o tamanho Já que tá ficando Olha o tamanho Que tá ficando E daí Vem a habilidade De ultimate Dessa personagem aqui Que no caso Seria a letra G Com a barra carregada Ai Parei Que aconteceu o que Ativei já Ulti galera É só esperar Agora é só esperar Sabe o que vai acontecer Agora nesse exato momento Quando ele ativa A ulti Aparece uma horda De gigantes Destruindo o mapa inteiro É como se fosse o Irem Destruindo metade do planeta Ali praticamente Entendeu É tipo isso O titã vai aparecer A qualquer momento Vamos só esperar eles Se fizessem os titãs Parecidos como no anime Rapaz Seria um personagem Amedrontador Estão demorando De chegar A gente vai Estão destruindo Os prédios ali Primeiro E já já Estão aí Beleza Vai aparecer Primeiro aqui atrás Eu acho Já que ali Tá mais distante Vai aparecer Bem aqui a carona Cadê Cadê A cara Cadê Não chegou ainda Meu Deus Que demora Cadê Ué Ué Não existe mais Esse Essa ult Eu não tô vendo Esse titã ainda chegando Ué Não tem mais titã Real Não tem mais Não é possível Galera O titã Bugou Não apareceram Eu acho que tá bugado Esse personagem Vou tentar de novo Vou apertar o G Chamei os titãs Eles não apareceram Em lugar Nenhum Então realmente Esse personagem aqui Está bugado Acho que não está funcionando Temporariamente Já que esse Mapa aqui mudou Então vamos agora Para O Gojo Direto Então sei lá É Aqui estamos então Com o Gojo Vamos ativar ele aí Lembrando que esse personagem Gojo aqui Ele é super apelão E só pode ser usado Em servidor privado Com a Game Pass A servidor privado Tá bom Que tem a Primeira habilidade Deixa eu ver se tem Ah tem a Wakeening também Nesse jogo aqui né Tem Deve ter Com certeza Vamos lá Número 1 Que é o Blue Ele puxa O NPC Desse jeito que vocês viram E já era Acabou para ele Aí tem a habilidade Infinity Que impede De um NPC Te acertar A pessoa O que acontece É que ele vai receber Uma pequena parte Do dano Que ele te causar Como o dano Que ele está me causando É pouquíssimo Que ele poderia me causar Ele está recebendo pouco também Aí tem Slap A habilidade do Slap É esse tapa Depois ele dá um chute Para baixo O combo O combo É aqueles vários Socos que ele usa Dessa forma aí Entendeu Só isso mesmo E agora vamos para a ult Que é essa daí Olha só esse gojo Meu irmão Que brabo Agora sim A brincadeira ficou boa Purple Vamos direto para o purple Logo Vamos para o roxo Esse aqui É o poder roxo Do gojo Desse jogo Olha isso Cara O roxo daqui Não O roxo daqui É diferenciado Está bem diferenciado O chato É que toda hora Eu tenho que ficar lutando Sabendo que eu coloquei Para ter ult infinita Mesmo assim Eu tenho que ficar lutando Toda hora Que chatice meu irmão Vamos colocar então O Limited Void Daí ele vai ativar O Void aí O NPC Cuidado Não consegue nem bater mais Porque eu ativei aí A expansão de domínio Do gojo Aí ele fica surreal Não tem jeito Daí pode sair da frente Que o bicho é brabo O bicho é terrível Está nem aí para nada É Acabação com o mundo Bom Daí tem o Red Que ele faz isso aqui O Red daqui é diferenciado Deixa suas perninhas aqui Do NPC Ele fica em pé ainda Do NPC Toma o NPC Você não quer morrer amigo Ele não morreu Ele vai ficar em pé de novo Não é possível que o NPC Não está morto cara Ele não morreu o NPC Olha lá O NPC ele não morreu mesmo Oh Que parada errada é essa meu amigo É filme de terror isso Como que o NPC Não morreu para o gojo Para o vermelho Oh Que parada errada é essa cara Vamos para o Decapit Então número 4 É É isso que vocês estão ouvindo mesmo Decapit E ele está vivo ainda No NPC Não é possível Não está de brincadeira não Deixa eu spawnar outro aqui Para garantir o sucesso Número 4 Ó Decapit Ele faz isso ó Já era Ah é porque o dano está muito alto Mas ele ainda sobrevive aos meus ataques Entendi Esse gojo aqui Ele não é tão pelão Igual ao do The Strongest Battlegrounds Eu vou fazer um versus Esse versus o outro Para ver o que acontece Mas é isso então Esse foi o vídeo Mostrei todos os personagens Todos mesmo Tá Então a gente até a próxima E fui Tchau